Olá meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? A paz de Jesus, a paz que ninguém entende humanamente, a paz do nosso Deus é uma paz que transcende, vai além do nosso entendimento, além da nossa inteligência, da nossa razão, o amor de Maria que é o amor de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estejam com você hoje comigo, décimo dia da nossa caminhada com São Miguel Arcanjo, vamos abençoar nosso décimo dia, abençoar esse momento de partida, a nossa oração, nossos pedidos, nossa genealogia, nossas heranças, nossos filhos, trabalhos, remédios, tratamentos, alimentos, tudo que nós vamos viver nesse dia também, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais, emocionais e carnais, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, invocando Maria Santíssima como nossa mãe, nossa intercessora, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós, mãezinha, amém, ó São Miguel Arcanjo poderoso São Miguel, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio, ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, amém, que os anjos digam amém, São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós essa grande via da graça e do amor de Deus, amém. meus irmãos, minhas irmãs, continuando a partilha de ontem, a gente está caminhando num processo muito profundo de entender quais são nossas feridas, o que que nos adoece, o que que nos entristece, o que que está gerando em nós esse vazio interior, né? São João da Cruz, ele vai nos propor um caminho tão bonito, tão poderoso, tão místico, que é o seguinte, depois que a gente passa por essa experiência de se olhar por um novo olhar na cura interior, né? Percebemos que nós ainda não estamos buscando a vontade de Deus, repara nisso, é muito importante se entender isso, é que nós não entendemos que Deus é amor, que Deus faz tudo por amor a nós, a mim, a você, Deus te escolheu, Deus te criou, Deus fez todas as coisas por amor ao homem, por isso que Satanás, os anjos se revoltaram, tiveram inveja de tanto amor que Deus teve e tem pelo homem, criatura, nós somos uma criatura frágil, fraca e que nós que nossa existência dura muito tempo aqui na terra, só que nós temos a eternidade. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque São João da Cruz, quando ele propõe para a gente as noites místicas, né? Noites escuras. É um processo tão profundo de amorização, de abrir-se para esse amor sobrenatural de Deus. todos nós temos carências profundas, todo mundo tem uma autoimagem ferida, todo mundo, não tem nenhuma só pessoa no mundo inteiro que não tenha a sua autoimagem ferida, fragmentada, ou por algum olhar de um familiar, ou dos amigos, ou das pessoas que você abriu a guarda. porque muitas pessoas não querem casar, porque muitas pessoas não querem namorar, porque muitas pessoas não querem amar alguém de verdade, fogem do amor. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão com medo de se ferirem, de abrirem a guarda para o amor. Elas têm medo de serem decepcionadas, de serem feridas de novo. É uma dor muito profunda, a dor de amor. Eu já encontrei muitas mulheres que não querem ter filhos, não porque elas têm medo do filho nascer com doença, ou de não conseguirem dar conta da paternidade, não. Elas têm medo de amar. Medo de não darem conta, porque sabem que vão amar de tamanho amor por um filho ou uma filha, que elas não vão dar conta dessa dor, do perigo de perder um filho. Não suportam a dor de ter um filho doente, ferido, ou de perder um filho ou uma filha. As pessoas têm medo do amor, gente. No fundo, no fundo, quando você parar para olhar a tua história, você vai ver como é que você, talvez a tua história, você tentou fugir desse amor que fere, desse amor que machuca. Porque quando é um amor verdadeiro, ele dói. Ele dói dentro, dói na alma. A gente sabe, quem é pai, quem é mãe, sabe o que é a dor de amor, de amar um filho ou uma filha. Além das tuas forças, além do teu querer, é inevitável. Uma vez uma mãe me falou assim, uma mulher que é uma mãe, me falou assim, Poxa Arthur, estou cansado, parece uma maluca em casa, tem que fazer isso, aquilo, outro. Gente, mãe é sinônimo de louca. Por quê? Porque a mãe é louca de amor pelo filho e pela filha. E tem que fazer loucuras de amor. Não tem jeito. O papel da mãe é fundamental para que tenha o equilíbrio na casa, o afago, o carinho, sabe, a educação, a formação, o não. Quando os dois se ajudam, pai e mãe, trabalham juntos, marido e mulher, para que os filhos cresçam felizes e inteiros. É um trabalho árduo, educação. Educar é um trabalho muito árduo, é difícil. Não é uma tarefa simples e fácil. Então, a nossa criança interior que está dentro de nós, ela traz suas carências, sabia? Tanta solidão, tanta dor. São João da Cruz nos ensina um método tão bonito, né? A gente precisa cuidar agora com carinho das nossas imagens e sentimentos das imagens interiores da nossa história. Passamos pela vida intruterina, passamos pelos olhares, né? Agora vamos olhar aquilo que realmente está provocando esse redemoinho dentro de nós e que vai ficar para o resto da vida, criando esses redemoinhos, essas tempestades. A tempestade, ela não está fora de você. Aprende isso. Isso vai te ajudar tanto, tanto na tua vida pessoal, na tua vida profissional, na tua vida familiar, religiosa. Olha, o nosso problema não está na congregação, no teu chefe espiritual, no teu diretor, na tua diretora. Não está no teu chefe, no teu trabalho. O problema não está na pessoa que quer te passar a perna no teu trabalho. O problema não está no teu casamento, no teu marido, na tua mulher. O problema não está nos teus filhos. O problema está em você. Primeiro passo da cura interior agora. Agora é sério, seríssimo. Você tem que saber que o problema está em você. A falta de amor está em nós. Porque todas essas coisas, elas não vão deixar de existir, assim como as imagens de dor, elas não vão deixar de existir. Ou de serem quem elas são. Só que elas podem ter poder sobre nós ou não. Dependendo do poder que a gente dá para essas coisas. E São João da Cruz, em 1500 e alguma coisa, em 40 e alguma coisa, ele vai escrever sobre isso. Ele vai falar muito profundamente sobre essa noite dos sentidos. Que é a noite de uma cura profunda, 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 mística, sobrenatural. Justamente dessas experiências interiores com o amor. Aqui se trata de pessoas não amadas. Não porque Deus não te amou. Talvez, e muito certamente, faltou amor paterno, materno. Faltou amor de alguém que deveria te dar amor. Talvez do teu namorado, tua namorada, talvez dos teus amigos. Nós vivemos, nós somos todos carentes, mendigos, mendigos de amor. Nós temos uma carência muito grande de atenção. Muitas pessoas fazem loucuras para terem atenção dos outros, admiração dos outros. Olha como é interessante entender isso. Então, se você olhar a tua vida, quem está te causando dor, tristeza, não é o teu chefe, não é teu marido, não é tua mulher, não são teus filhos. O que está causando dor em você, são as feridas que você traz no teu coração. E que geram orgulho, vaidade, ego. O nosso ego está ferido. A nossa subirma está ferida. As nossas escolhas, tem pessoas que fizeram por causa de outras questões, escolheram maridos errados, mulheres erradas, escolheram profissões erradas. E a pessoa fica culpando, Deus, o mundo, as situações, mas não. O erro está em nós. Pare, pare de jogar a culpa nos outros, nas coisas, nos pecados, nas doenças. Quantas pessoas me ligam pensando em suicídio? E o que eu tenho falado para elas é do amor de Deus. Elas esqueceram uma coisa, as pessoas estão esquecendo uma coisa que é fundamental para você crescer na oração, para você crescer na intimidade com Deus, para você crescer na intimidade com você mesmo, para você voltar a sonhar, para você preencher esse vazio que está dentro de você. O que é isso que é fundamental? O que é o mais precioso que Deus nos deu agora? É o tesouro. É tão bonito isso. Por quê? Deus te deu o seu próprio filho, o amor do seu filho, a prova maior. Deus nos deu a vida. Deus nos deu tudo. dentro de nós a imagem e semelhança dele. Deus criou em nós tudo. Tudo de lindo, tudo de maravilhoso. A vontade dele é mais maravilhosa que você seja feliz, que você se ame, que você ame os outros, que você seja amado, que você seja amada. Deus deu tudo. Só que o homem estragou tudo com o seu ego, com suas loucuras. Por isso existem guerras, doenças, pandemias, pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas infelizes, pessoas... Gente, por isso tem tanta doença, tanta dor no mundo. Porque nós, homens, o ser humano, resolveu não seguir a voz do amor, resolveu seguir a voz do ódio, do seu ego. E esse ego é que está causando guerras, doenças, mortes, assassinatos, roubos, tantas e tantas tristezas, dores no mundo. Tudo por causa do ser humano. Ou seja, temos poluição, contaminação que geram pessoas doentes, que geram doenças, que matam pessoas, pessoas perdem entes queridos, por tudo por causa do egoísmo do ser humano. Olha como é terrível. E Deus nos quer ajudar em tudo. E Deus sabe que mostrar que é mostrar para nós o melhor caminho, o caminho verdadeiro da tua cura, da tua libertação, da tua felicidade, da minha felicidade. Mas Deus não encontra espaço. Porque nós não paramos para ouvir a Deus. Nós não paramos para ouvir a sua vontade. Você acha que a tua família, você que tem filhos, os teus filhos vão se converter sozinhos para Deus? Você acha que teus filhos vão ser felizes com as escolhas vazias que eles vão fazer pelo mundo? Se você não der Deus para eles, não ensinar o caminho de Deus, você acha que o que? Na rua, no carnaval, eles vão ter uma direção de Deus na vida deles? Se você não educar teu filho, tua filha, isso é bíblico, Então, quem vai educar teus filhos? Para isso, Deus criou a família, para formar no amor ali, para crescermos juntos, para, sabe, comungar esse amor em família. Então, a gente não presta atenção nisso. As pessoas se casam para serem felizes, não para fazerem os outros felizes. Então, já começa do início totalmente errado. Essa primeira noite escura, que São João da Cruz fala, sempre me lembra, me traz à tona, sentimentos que são derivados dessas imagens de dor, que nós estamos carregando. Uma traição, uma morte de alguém que nós amamos, um medo que você carrega desde o ventre da tua mãe, uma depressão que não larga você, um vazio total, uma insegurança tremenda na tua vida. Tem pessoas que não saem de casa, têm medo de sair até de casa, vivem à base de remédios, porque isso não é culpa sua, não. Porque existem áreas da tua vida que ainda estão fragilizadas. E tem questões ali que são mais profundas ainda, que já geraram doenças, já geraram dependências. e a gente não consegue curar o tratamento disso, se torna quase impossível. Por quê? Porque só um milagre, só Deus intervindo nessas áreas na tua vida, é que pode acontecer um milagre da tua cura. Eu tenho visto muitos milagres acontecendo, mas é trabalhoso. Mãos à obra, gente. Eu digo para vocês, não desanimem. Não desanimem mãos à obra. As pessoas estão achando que se elas não plantarem a conversão da sua família, a cura da sua família, como é que a gente cura e converte a nossa família? Rezando. Rezando com o coração, entrando na mística do silêncio. Sem o silêncio, sem a palavra de Deus, sem você usar os sacramentos, sem você fazer os atos de devoção, caridade, sem você fazer jejum, penitência. Posso te dizer a verdade? Sinceramente. É melhor parar de gravar. Sabe por quê? Porque nós não vamos sair do lugar. Tem pessoas que rezam no desespero. Ai, eu adoro rezar meu terço e rezam o terço no desespero. Isso não é adorar rezar o terço. O terço é a melhor maneira de você viver, viver mesmo, experienciar. É uma experiência viva da história da tua salvação, que é a história de Jesus. nos quatro terços, agora não são terços, quatro rosários que nós vamos rezar, gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos, nós enxergamos a história da salvação. Toda a história da salvação está aqui. E meditamos nela para não sairmos do caminho, para lembrarmos que nós temos um Deus que está acima de todas as coisas, que nos ama e que deu a vida por nós e dá a vida por nós. só que essa salvação, ela é gratuita, mas ela não é preguiçosa. Ela exige esforço nosso, vontade, querer, mãos à obra, trabalhar na nossa salvação diariamente, é dia após dia. Você não vai se curar. Hoje eu tenho que fazer esse grande parênteses. Amanhã a gente vai continuar sobre a cura interior, mas se você não entender isso, você não vai entender. você vai ficar sempre, Arthur reza por mim, Arthur reza por mim, pelo amor de Deus, porque, olha, eu estou querendo me matar, ou se não, eu quero morrer, eu quero matar todo mundo. Gente, eu recebo milhares, milhares, eu não estou dando mais conta, não. Porque as pessoas, elas querem que eu reze por elas. E eu falo para vocês, aprendam o caminho, eu estou gastando a minha saliva, estou falando para vocês uma verdade. Tudo que eu tenho ensinado para vocês, é uma experiência verdadeira, funciona. Não são teorias malucas. Está baseado na palavra de Deus e em experiências nossas de cura interior, na prática verdadeira. Não é teoria, não. Eu não estou jogando para você uma teoria furreca, furada, não. Isso é real. Se você quiser salvar a tua família, ou se salvar, você tem que fazer esse processo de cura, de libertação profunda. E não para, porque não está legal. a tua vida, olha, por mais certinha que você ache que é a tua vida, que você seja uma pessoa de Deus, que você reza, que você caminha com Deus, cuidado. Cuidado, porque você tem que ser mais sério ainda, mais sério na tua salvação. Buscar mais ainda a Deus, mais ainda a tua cura. porque nós somos muito egoístas. Para para pensar. Nós somos egoístas demais. Se nós só olhamos a nossa família como objeto da nossa preocupação, eu já sou egoísta. Porque eu tenho que salvar a minha família? Tenho. Mas eu tenho que olhar além. Eu tenho que olhar o mundo, os meus irmãos, as almas que estão no purgatório. Eu tenho que olhar as pessoas que estão sofrendo na guerra. Eu tenho que rezar. Eu tenho que ajudar o pobre que está na rua. Eu tenho que ajudar uma obra de evangelização. Eu tenho que evangelizar junto, de alguma maneira. Direto ou indiretamente. Gente, eu tenho que me envolver nesse processo. Eu tenho que me mexer. Eu não posso ficar na preguiça achando que a vida é só isso. Cuidado com a vida. Eu estou alertando vocês. Cuidado com a vida que você está levando. A tua vida não pode ser um livro em branco. Você tem que se mover, se mexer. E ainda dá tempo. A oração, se você não consegue, se você não tem condições de ajudar uma obra na igreja, uma obra de evangelização, ajudar o pobre na rua, se você não tem condições de pregar o evangelho fora de casa, se você não tem condições de nada, reze. Reze por alguém. Reze pela... Interceda pela guerra, pelas pessoas que estão morrendo. Interceda. Reze pelo teu irmão, pelo teu próximo. Reze por obras de evangelização, como o vinde e veja que precisam de oração. Nós precisamos de oração. Precisamos de muita oração, inclusive, não é pouca, não. Então, a tua oração vai ser o teu trabalho fundamental para salvar milhares de pessoas. Eu não posso estar aqui lutando sozinho, gente, eu preciso da ajuda de vocês. São milhares de pessoas que estão querendo beber dessa água viva e eu não tenho condições. Eu sou sozinho, estou cansado, estou exausto. Eu não tenho força, são compromissos, mas compromissos, e vocês acham que é bacana falar, ai, gente, é mais um retiro, mais um espada-alma, mais uma palestra, mais um grupo de oração, mais qualquer coisa que seja. é exaustivo. Eu já começo um ano, esse ano eu comecei já cansado. Então, gente, e eu falo para vocês, eu conheço vários irmãos, também missionários, que também estão igual, não estão dando conta do recado. Por quê? Porque estar na missão são pouquíssimos. Olha quem está dirigindo, hoje em dia, alguma comunidade, grupos de oração, obras de evangelização, são pouquíssimos. A igreja mingou, os grupos se apagaram, deixaram o Espírito Santo se calar, as profecias se calaram, os dons se calaram, as pessoas calaram a palavra, o fogo do Espírito, os dons, os milagres, os prodígios, cadê? Então, ficou uma coisa que parece mecanizada. Um dia a gente vai conversar sobre isso, mas, voltando aqui, você está entendendo a importância de você parar. e criar esse amor com Deus, relacionamento de amor, e parar de fugir da vontade de Deus. Se questiona, esse momento agora, esse décimo dia, é para você parar e anotar no teu caderno um questionamento, esquadrinhar toda a tua história agora, em relação a quê? Tem que ser sempre em relação a alguma coisa. Eu tenho que comparar minha vida em relação aos mandamentos de Deus, em relação a como Jesus ensinou, como é viver. Ah, mestre, eu devo perdoar uma, sete vezes? Jesus fala, não, setenta vezes sete, ou seja, infinitamente eu tenho que perdoar. Jesus ensina isso. Ah, mestre, como é que eu alcanço o reino dos céus? Aí Jesus fala para Nicodemos, precisa nascer de novo, pela água e pelo Espírito, precisa nascer no Espírito, gente. O Espírito Santo tem que vir batizar a gente, temos que reclamar diariamente isso. Senão vamos morrer por dentro e a morte interior já mata toda a tua vida. Você vai continuar vivendo uma vida vazia, uma vida sem Deus, uma vida sem alegria, porque, gente, as migalhas desse mundo são vazias. Você pode encher teu coração de tudo que você quiser, mas vai continuar vazio teu coração. mais uma bolsa, mais um sapato, mais um iate, mais um carro, mais uma casa, mais uma esposa, mais o que for, mais um marido, não importa. Você vai continuar com o coração vazio. E esse vazio que está matando os jovens, as crianças, os adultos, todo mundo, porque sem Deus ninguém consegue aguentar o mundo. Sem o amor sobrenatural de Deus, não vamos aguentar, não vamos dar conta. Na tua vida, é hora de você parar e esquadrinhar mais ainda em relação a tudo que Jesus foi nos ensinando. Será que eu estou buscando a vontade de Deus? Aliás, antes disso, será que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Depois, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Depois, será que eu quero amar a Deus? Será que eu amo a Deus? A quem eu amo? Quem é objeto do meu amor? Isso é fundamental. Essa parte agora é fundamental porque as pessoas estão seguindo a manada. Elas acham que é motivacional. Olha, as sessões de coaches famosas estão lotadas. Os terapeutas estão todos lotados. Todo mundo quer um guia para facilitar seu caminho. Eu quero um caminho e um atalho. Eu quero um atalho para investimento, um atalho para minha cura emocional, para minha cura espiritual. para minha cura física. Ninguém quer gastar tempo. Ninguém quer perder, entre aspas, tempo se esforçando. Todo mundo quer um caminho rápido. Todo mundo quer um caminho prático, rápido e que já tenha o tesouro, o pote de tesouro aqui pronto. É por isso que eu digo para vocês, essa geração está falindo em todas as áreas. tudo é hoje prático, rápido, as pessoas não têm paciência para nada. Os jovens, você mesmo não tem paciência nem para um segundo na internet, o teu celular demora um segundo, dez segundos, um minuto, as pessoas não têm tolerância para o tempo, para a espera. Ninguém mais sabe esperar. E isso na vida espiritual é o que mais se aprende, esperar. Eclesiástico 2 diz, se entrares no serviço de Deus, prepara tua alma para a paciência, sofre as demoras de Deus. A maneira de Deus nos educar é, ele sabe o tempo exato de nos dar a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia, o seu amor. As pessoas foram deixando, eu conheço muitas pessoas que começaram animadas com muitas coisas de oração e foram deixando de lado. elas vão se desanimando, naturalmente, elas não rezam, não têm constância na oração, nunca leem a Bíblia, não vão na igreja, elas não se confessam, elas não buscam se curar, elas não ouvem, não têm paciência para ouvir, fazer um planejamento da sua vida espiritual. As pessoas, elas estão assim, vivendo uma vida autodidatas na fé, ou seja, elas criam sua própria religião, sua própria metodologia e acham e infelizmente todo esse povo acha que vai se salvar. E o pessoal não está nem aí se vai para o inferno, se vai para o purgatório, se vai para o céu, está todo mundo curtindo a vida, achando que está maravilhoso tudo. E infelizmente, como o Padre Pio falava, a maioria das pessoas vão para o inferno, sabia? O Padre Pio falava, infelizmente ele falava, a maioria das pessoas, pelo menos daquela geração, há 50 anos atrás, estavam indo para o inferno. Olha que terrível. Se há 50 anos atrás, que não tinha internet, que não tinha tanta malícia, as pessoas já estavam indo para o inferno e ele viu isso, Padre Pio viu isso, imagina nós, a nossa geração. Imagina, nunca se falou tanto no fim dos tempos como agora, os evangélicos, espíritas, não sei o que mais, não sei o que mais, eu já ouço de tudo quanto é lado falarem que o mundo está se acabando. Imagina isso, nunca se falou ao mesmo tempo sobre esses temas tão delicados, tão difíceis, de escatologia, né? Cuidado, gente, cuidado, as pessoas, elas precisam de cura, cura interior, você precisa de cura, cura da tua história, curar tuas imagens, curar os sentimentos, é tempo de curar, eu digo pra vocês, ainda dá tempo, nós ainda temos o tempo da graça, então acorda, acorda a pessoa que está dormindo do teu lado, na tua família, é tempo de você convocar a tua família para um novo caminho, para um caminho verdadeiro, entrar na mística de Deus, é entrar na mística do silêncio, da oração, onde Deus vai te falar, onde Deus vai te moldar, onde Deus vai te curar, onde Deus vai derramar o seu amor, a sua força, onde Deus vai te dar força, graça, para você vencer todo o mal que está te cercando hoje, Deus vai te dar tudo, tudo, você vai alcançar tudo o que você quer e muito mais, se você deixar Deus entrar na tua vida, é um convite hoje, é um convite para você fazer esse convite para Deus, entra Senhor, como Zaqueu, lá em Lucas 19, Zaqueu falou para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida, entra Senhor, porque eu preciso que você entre na minha casa, Jesus falou para ele, eu preciso entrar na tua casa, Zaqueu, e Zaqueu fala, Senhor, é como se, eu estou imaginando o diálogo, quanto tempo eu desejei isso, eu subi até na árvore, paguei mico, paguei, uma vexame aqui, subindo na árvore, porque ele era baixinho, né, mas a verdadeira mudança, Zaqueu está, ele era apegado ao dinheiro dele, e ele fala, se eu defraudei alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, Zaqueu tinha tomado uma decisão, Zaqueu tinha sido tocado por Jesus, e ele verdadeiramente se converteu, eu espero que você também, ouvindo essas palavras de hoje, olhe, tenha sabedoria, e se reconcilie com Deus, se reconcilie com tua família, se reconcilie com aqueles que você feriu ou que te feriram, e que você comece uma nova história, profunda, comece a buscar esse caminho da oração profunda, esse caminho da assese profunda, esse caminho da mística, deixar-se livre nas mãos do Espírito Santo, deixe-lhe conduzir você, vamos rezar nosso Santo Terço, dessa cura do cordão umbilical de novo, que a gente reza esse texto com muito carinho, com muito amor, nós precisamos muito, muito, desde o ventre da nossa mãe, até agora, uma cura profunda, em todas as áreas da nossa vida, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, que os anjos digam amém, vamos rezar nosso Terço, poderoso Terço, amoroso, sobre, agora, sobre o olhar da cura interior, um olhar amoroso sobre a nossa história, sobre nossa criança interior, a nossa gestação, os primeiros cinco anos da nossa vida, né, experiências com o mundo, nosso mundo interior e exterior que está sendo exposto ali, vamos rezar também pelos relacionamentos que tivemos e que temos, vamos rezar por essa nossa auto-imagem, está fragmentada a ferida, de onde nascem os medos, o inimigo encontra brechas para gerar medos, inseguranças, tristezas, depressão, tantas feridas, tantas doenças nascem, desse desamor que vai sendo despejado em nosso coração e nós trazemos isso desde o vento imaterno, as heranças paternas e maternas, reza assim comigo, ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, socorrei-nos sem demora, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. Invocando Maria Santíssima como Rainha dos Anjos, reza comigo, ó Augusta Rainha dos Céus, ó Altíssima Soberana, Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós o suplicamos humildemente que envieis vossas legiões santas para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persigam os demônios, os combatam por toda parte, reprimam a sua audácia e os precipitem no abismo. Repete comigo assim, quem como Deus, ninguém como Deus, ó São Miguel Arcanjo, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Ó boa e terna Mãe, vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe de Deus, enviai vossos santos anjos para defender-nos e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Amém. Que os anjos digam amém. Esse terço, gente, vamos rezar por várias áreas da nossa vida. Nós temos áreas que estão inférteis em nós. Tem mulheres que não conseguem, casais que não conseguem engravidar. Tem casais que engravidam e a criança nasce doente, com algum tipo de doença. tem casais que tem filhos, mas são infelizes, se separam logo em seguida ou se separam no meio da gestação. Tem pessoas que não se casam e fiquem, são vazias, elas não conseguem casar, não conseguem se relacionar, não conseguem encontrar um parceiro ou uma parceira. Temos tantas situações aqui, só que eu queria falar para vocês, coloca as tuas intenções, pausa a gravação, coloca aqui, por quem você está rezando esse texto? Além da tua vida intruterina, das tuas feridas emocionais, nós trazemos doenças, doenças e pecadinhos e pecadões, paixões, vícios que estão arraigados em nós. Vazios, tristezas, depressão, medos, angústias, preocupações exageradas, coloca tudo para Deus. esse texto é para tudo, você tem que colocar além das tuas feridas emocionais, pedir para que Deus continue quebrando maldições, libertando você, tua casa, tua família, quem é pai, quem é mãe, tem que rezar pelos filhos com autoridade espiritual, porque eles precisam de oração, estão vazios, estão, quem está sem Deus, está sujeito a qualquer lei do mundo, e a lei do mundo é terrível, quem está sem Deus no mundo está perdido, está à mercê de qualquer perigo, acidente, doença, nós que já temos Deus, sofremos tanto com qualquer problema do mundo, imagina que não tem Deus, não tem quem se segurar, em quem se agarrar, temos que orar muito pela nossa família, pelos nossos filhos, temos que orar muito pelo futuro desses jovens, dessas crianças, e você que é jovem, reza pelo teu futuro, se você quer casar, reza pelo teu marido, reza pela tua mulher, reza pelos filhos que você vai ter, a gente tem que aprender a rezar pelo futuro também, a gente só reza pelo passado, não, tem que rezar, quando você reza pela tua cura interior, você está rezando pelo passado, pelo presente e pelo futuro, porque todo mundo precisa ser curado é para o futuro, para o presente e para o futuro, porque o passado já passou, então aqui, na presença dos anjos agora, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, dos santos, baluartes, São Padre Pio, Santa Teresinha, tanto Santo Expedito que foi recentemente, nós temos tantos santos que estão do nosso lado, rezando conosco, vamos apresentar todas as nossas dores, preocupações, família, irmãos e irmãs, pais, mães, maridos, mulheres, filhos, netos, tudo, apresenta a Deus, apresenta a Deus, Ele tem a solução, Ele é a cura, a cura não é só exterior, a cura é interior, amém? que os anjos digam amém, que os anjos digam amém, vem Espírito Santo, nesse momento que vamos rezar, esse Santo Rosário, esse Santo Terço, com os arcanjos, os anjos de Deus, pela nossa história, pela nossa família, vem curar Espírito Santo de Deus, vem libertar, vem fazer um milagre, primeira graça, nós os pedimos, ó São Miguel Arcanjo, em união com os santos serafins, que acendais em nosso coração, o Santo Amor a Deus, a nossa família, a nós mesmos, ao mundo, e que possamos rezar, nos importarmos com os outros, com o próximo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, pedindo essa primeira graça, que Deus cure toda a nossa gestação, comece a curar, são nove coros dos anjos, nove meses da gestação, que lhe cure esse primeiro mês da nossa gestação, e todas as consequências, que nós estamos vivendo até hoje, na nossa vida, dessas feridas, desses vazios, amém. Segunda graça, pelo segundo mês da nossa gestação, se você está rezando pelo teu filho, esse terço, pelo segundo mês da gestação do teu filho, ou da tua filha, reza, reza por cada um deles, reza pela tua gestação, nós os pedimos humildemente, ao príncipe da Jerusalém Celeste, chefe dos querubins, que rezem por nós, por esse segundo mês da nossa gestação, que sejamos curados, e que curemos a nossa família, a nossa casa, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e nosso anjo da guarda, roguem por nós, pela nossa vida introterina, até agora, Amém. Pedindo agora a terceira graça, pelo terceiro mês da nossa gestação, a gestação dos nossos filhos, nós o suplicamos devotamente, ao glorioso campeão do paraíso, e chefe dos tronos, pedimos a intercessão, do poderoso tronos, para o nosso terceiro mês da nossa gestação, e dos nossos filhos, que sejamos curados, livres de toda maldição, de toda doença, de todo malefício, nesse terceiro mês, que a audição, começa a aparecer na criança, os barulhos, os barulhos, os medos, tudo que essa criança sentiu, toda rejeição, todo medo da morte, toda ansiedade, vai sentindo, o que que tua criança interior sentiu, no terceiro mês da gestação, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mente a sua esvoz entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Pede comigo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e nosso anjo da guarda, roguem por nós, e pelo nosso terceiro mês, da nossa gestação, Amém. Quarta graça, rezando pelo quarto mês, da nossa gestação, e a gestação dos nossos filhos, prostrados humildemente, diante de vós, nós os rogamos, o grande ministro de Deus, em união com o coro das dominações, que nós dominemos nossos sentidos, nossas paixões, e que essas doenças, maldições, sejam dominadas, afastadas, curadas, definitivamente, na nossa história, na nossa vida. entregamos a ti, ó dominações, nosso quarto mês, da gestação, vem de curar, vem de libertar, vem de abençoar, essa criança interior, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos, a quem nos tem ofendido, não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Reza pelos teus vícios, as dominações nos ajudam a dominar nossos sentidos, quem tem vícios, quem está refém dos vícios, dos remédios, olha, reza agora, reza porque as dominações têm poder para libertar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, e pelo nosso quarto mês da gestação, Amém. Quinta graça, quinto mês da tua gestação, da nossa gestação, dos nossos filhos, nós os rogamos, ó Santo Arcanjo, em união com o coro das virtudes, que livreis a nossa criança interior, da depressão, do vazio, da tristeza, desse sentimento que ela sentiu, e que sente até hoje, morte, suicídio, pensamentos que passam na sua cabeça, incontroláveis, qualquer tipo de doença, que relacionada ao vazio, ao medo, que seja quebrada, que seja curada agora, em nome de Jesus, Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, beita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, Amém. Sexta graça, nós os conjuramos, aliás, sexto mês da nossa gestação, pela cura, pela libertação do nosso sexto mês, da nossa gestação, e as consequências dessa gestação, até nossos dias de hoje. nós vos conjuramos ao chefe das milícias angelicais, e vos rogamos juntamente com as poderosas potestades, que nesse momento, cureis e liberteis a nossa criança interior no sexto mês, contra todo o malefício que foi feito, rejeição, olha a rejeição, todo o ódio, toda a separação, todo o desligamento, toda a violência que foi cometida nesse sexto mês da gestação, que a criança sentiu, toda a solidão, Deus me dá um sentimento de solidão, que essa pessoa, essa criança sente, até hoje. Ela não se sente pertencente àquela família, a esse mundo, tem pessoas que se sentem deslocadas, que se isolam, que são tímidas, que se sentem fracas, ou frágeis, em relação a esse mundo, em relação a esse mundo tenebroso, que Deus venha curar você. Olha como é linda essa cura de Deus, desse cordão umbilical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Mita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, roguem por nós, pela nossa família, pela nossa gestação. Amém. Sétima graça, sétimo mês da tua gestação. Nós os pedimos, ó príncipe dos arcanjos, em união com o coro dos principados, para que cureis toda a enfermidade física, que está codificada no nosso DNA, toda a enfermidade física que já foi revelada, toda essa criança que vai nascer com esse DNA já corrompido, já codificado, com doenças autoimunes, doenças deformativas, câncer, todo tipo de doença corporal, doença hormonal, de enzimas, doenças nervosas, doenças desconhecidas, que sejam canceladas agora, em nome de Jesus, nesse sétimo mês da gestação, vim de Espírito Santo sobre essa criança, e sétimo mês da gestação, para que ela seja curada agora, completamente curada, todo o teu ser, recebe agora você que está rezando, que Deus venha lavar todas as tuas células, esse DNA, que está codificado nesse cordão umbilical, recebe agora, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bento as suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, curai-nos, libertai-nos, de toda a doença, amém. Oitava graça, oitavo mês da nossa gestação, pedindo agora, nós nos pedimos, ó São Miguel, em união com o couro dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e dos nove couros dos anjos, para que nesse momento, Deus venha curar completamente, todo o nosso ser, nossas lembranças adquiridas, heranças adquiridas, fracassos, humilhações, tem famílias que são tão humilhadas, e eles se sentem humilhados, e passam humilhações, essa criança que nasce, sabe, já triste, essa criança que nasce já, deformada interiormente, ferida interiormente, tem muitas coisas que nós temos que rezar, pela nossa criança interior, principalmente essa auto imagem, é quem ela vai ser, nesse mundo, se ela vai seguir a sua vocação, se ela vai ter coragem, se ela vai ser medrosa, se ela vai ser, é uma presa fácil das emoções, desse mundo, ou se ela vai conseguir, se afirmar, firmar, firmar seus passos, na fé, nas emoções, na sua vida pessoal, pede essa cura integral agora, da tua criança, nessa auto imagem, que está fragmentada, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, meita suas vozes entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era num princípio, agora e sempre, amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, nosso anjo da guarda, rogai por nós, curai-nos, protegei-nos, curai nossa auto-imagem, amém. Nono e último mês da gestação, nona graça, nós os rogamos, enfim, ao glorioso chefe, defensor da igreja, militante e triunfante, que vos ginei juntamente com os coros dos anjos, de todos os anjos, especialmente nosso anjo da guarda. Nós pedimos a proteção de todos os anjos agora, para essa criança que vai nascer, que toda a sua vida seja acompanhada, protegida pelos anjos, os arcanjos. Recebe agora a proteção, a unção, na tua vida, para que todos esses muros, essas barreiras espirituais, emocionais e carnais, caiam diante dos teus olhos. Que os arcanjos venham agora, libertando, curando e abençoando você, tua vida, toda a tua posteridade, tua descendência, em você que sejam abençoados. Que Deus abençoe tua vida. Reza agora, com muita alegria, porque o Senhor olhou para você, o Senhor está voltando os seus olhos para você, para as tuas causas impossíveis. creia, agradeça, e peça cada dia a mais, essa presença dos anjos, dos arcanjos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Meda sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que os anjos digam amém. Um Pai nosso em honra agora, para o nosso arcanjo São Miguel, São Gabriel, São Rafael, e o nosso anjo da guarda. Pede agora, para que eles te ajudem a tomar decisões certas. Você que está no momento de discernimento profissional, amoroso, pessoal, pede, esse Pai nosso seja para você, que precisa discernir a tua vida, os rumos da tua vida, da tua carreira, da tua família. É muito importante pedir a luz, o discernimento, a clareza, a sabedoria. Pede agora comigo, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que os anjos digam amém. Essa oração final é uma oração final a Deus Pai Todo-Poderoso e uma consagração a São Miguel Arcanjo. Fecha teus olhos, abre tuas mãos e se consagra. Ó Deus Todo-Poderoso e Eterno, queremos consagrar nesse momento a ti, a São Miguel Arcanjo, a nossa criança interior, a nossa gestação, os nossos filhos, nossos relacionamentos, nossa profissão, tudo o que temos e tudo o que somos, nossas dúvidas, nossas dores, tudo. Eu sei, Senhor, que para a salvação da nossa família e do gênero humano, enviastes milagrosamente a vossa igreja, o vosso gloriosíssimo príncipe o Arcanjo São Miguel. Concedem-nos, Senhor, o seu socorro agora, nesse momento que estamos vivendo, esse socorro que é eficaz contra todos os nossos inimigos. espirituais, emocionais e carnais, a fim de que possamos receber agora a tua graça, o teu favor e que possamos um dia comparecer diante da vossa divina e santa majestade. Por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E a ti, Maria, consagramos também toda a nossa vida, essa criança interior, essa gestação, a nossa família, nossas lutas, nossas dificuldades, os nossos impossíveis. Eu sei que não vamos sair de mãos vazias, mãe, dessa oração. Ó minha Senhora, ó minha mãe, eu me ofereço inteiramente a vós, em prova da minha devoção para convosco, os consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, inteiramente, todo o meu ser, todas as minhas lutas, mãe, tudo o que eu tenho, tudo o que eu sou. E porque assim somos vossos, ó boa e incomparável, mãe, guardai-nos, defendei-nos, nesse momento, como coisa e propriedade de vós. Amém. Guardai e defendei nossa família, como coisa e propriedade de vós. Amém. Que os anjos digam amém. E agora, num ato de autoridade espiritual, você que é batizado, é batizada, você que tem filhos, levanta-se Deus agora na tua vida. Repete comigo. Levanta-se Deus agora na minha vida, nos meus problemas, nas minhas dificuldades, nos meus impossíveis. E vem triunfando Deus, o Senhor, sobre todas as forças do mal, sobre todas as doenças, sobre todos os perigos. Em nome de Jesus, eu sou vitorioso por essa bênção. Senhor Jesus, pela poderosa intercessão da Imaculada Virgem Maria, nossa mãe, nossa protetora, nossa intercessora, medianeira das graças, pela poderosa intercessão de São José, de São Padre Pio, de todos os santos baluartes, pela poderosa intercessão de São Miguel, São Gabriel, São Rafael e do nosso anjo da guarda, que Deus nos abençoe agora, poderosamente, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. E que Deus abençoe poderosamente, você que é nossa família, você que nos ajuda a evangelizar, você que está contribuindo com o Vim de Verde, e nos ajudando a caminhar, a levar o amor de Deus a tantos e tantos corações. Recebe agora a bênção de Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Que Nossa Senhora e os anjos digam Amém.